A gente atira pro alto, eu atiro, um só pro alto. É uma resolução do TSE de que você não pode portar arma um dia antes da eleição. Como é que a senhora avalia? Eu não respeito resolução ilegal. O bandido não vai respeitar resolução no TSE. 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 Para odiando Fernando Pessoa, bolsonaristas são fingidores. Fingem tão completamente que chegam a fingir que é mentira a verdade que esfregam na cara da gente. Façamos um pequeno exercício de lógica. Se bandidos não respeitam resoluções, e Carla Zambelli afirma não respeitar resoluções, então subentende-se que ela própria se coloca na mesma categoria de bandidos, já que confessa reproduzir o mesmo comportamento de bandidos. Mas por que as pessoas não conseguem enxergar algo tão óbvio? Talvez porque fomos domesticados ao longo da vida de que nada na vida vem fácil, que cada conquista é custosa e difícil, e que as pessoas se envergonham de seus erros e falhas. Por isso, sempre buscam esconder seus vícios. Essa talvez seja a grande armadilha do discurso bolsonarista e identitário. Eles mentem para dizer a verdade de modo que ninguém leve a sério suas reais intenções e atos. Bolsonaro passou a vida falando em matar pessoas em massa, incluindo inocentes, menosprezando as instituições e deixando claro que roubaria o Estado a qualquer oportunidade. E no exercício do poder, foi exatamente assim que o fez. Incompetente e covarde para arquitetar planos para saciar sua sede de sangue, surfou da sindemia de Covid, disseminando a dúvida e desconfiança no coração dos brasileiros para auxiliar o vírus em seu serviço. Assim, transformando o vírus da Covid em seu assassino invisível e, na outra ponta, incentivando as pessoas a se armarem para matarem-se mutuamente. Foi desprezando a república e suas instituições que escolheu a dedo para cada ministério aqueles que tinham por meta colocar suas estruturas abaixo. No meio ambiente, um desmatador. Nos direitos humanos, alguém que despreza minorias e espalha teorias da conspiração. Na educação, doutrinadores que acreditavam que pobres não deveriam ser educados. Na saúde, militares que não sabiam nem o que era o SUS. Enquanto tudo pegava fogo, Bolsonaro metia a mão em tudo que podia, organizando, segundo demonstram as investigações da Polícia Federal, uma verdadeira quadrilha que não se limitava aos crimes políticos de corrupção comuns, que ocorreram aos borbotões em seu governo. Mas até crimes comuns, como tráfico de drogas e roubo de joias. Uma degradação total que, mesmo diante de tantas evidências e provas, muitos ainda têm dificuldade em aceitar e entender que tudo era assim tão escancarado, escrachado, tão na cara, porque mexeu demais com sua própria vaidade pessoal em aceitar que foi tão facilmente assim enganado. Porque quando a verdade e a mentira se confundem, o que sobra é uma desconfiança generalizada. Ninguém confia em ninguém, nem em si próprio. O fato é que o truque foi descoberto e não há novas cortinas de fumaça que consigam desviar o foco da atenção para os graves e frequentes delitos de Bolsonaro, Zambelli e todos que fizeram dessa ideologia da perversão um vício. E um a um vão começar a cair, como já estão caindo, faltando apenas descobrir se a próxima será Zambelli ou o mito. Mito, porque nunca foi real. Bolsonaro foi só um pesadelo de vingança dos fracassados, imposto sobre todo um povo e um país. Eu sou o Franklin Maciel, deixe aqui o seu comentário, like ou deslike, se inscreva no canal. Tchau, tchau.